As ondas do rádio estão no ar, o show vai começar Boa gafieira, que lá quero ver, moleque Saruê Pois a tua voz não é leviana e deixa de moda Cantou Folha Morta, ouvi na vidrola, canção divinal Matriz, o filial, meu coração feliz Ela disse-me assim, seus dedos são de aço Meu pecado tem fim, eu agora sou feliz Ela disse-me assim, seus dedos são de aço Meu pecado tem fim Mas quem vem a te dizer, da poderosa ao rio antigo Mangueira, o teu cantar é uma beleza Lembranças de tantos carnavais Até do seu humor Ai que saudade me traz Centenário de glória, seu nome na história O samba ele se concentrou Puxa a dor não Interprete sim, estou de volta Na sapucaí Pode aplaudir com emoção O saldo forte, o coração Jacarezinho faz a festa Saudando mestre Jamelão Pode aplaudir Pode aplaudir com emoção Muita emoção O saldo forte, o coração Jacarezinho faz a festa Saudando mestre Jamelão Oi as ondas As ondas do rádio estão no ar O show vai começar Já começou Boa cafieira Vila quero ver Tchau Tchau